Bom dia para todo mundo que está aqui, inicialmente quero cumprimentar o nosso querido professor Waldir Rampinelli, professor titular do Departamento de História da nossa Universidade, recentemente aposentado, precocemente, jovem ainda, claro, nosso querido professor Nildo, também professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da nossa Universidade, do nosso Centro Socioeconômico, que está aqui a nossa querida diretora Denise. E naturalmente cumprimentar todos os colegas aqui da gestão, pró-reitores, pró-reitoras, prefeitura do campus, secretários, chefes de gabinete, direções de centro, vice-direções, ex-diretores de centro, nosso professor Samuel, os nossos colegas superintendentes aí, temos dois superintendentes aí da projeto, da pós-graduação e da pesquisa, enfim, todos os técnicos aqui da nossa editora, todos os docentes que estão aqui prestigiando, estudantes, né? Temos bolsistas, a Universidade atualmente ela tem um envolvimento muito forte com os nossos estudantes, que contribui muito com a nossa Universidade, os nossos queridos bolsistas. Temos que ter o cuidado, né? De não ser, de não usá-los, né? Indevidamente, né? De ser, de fato, uma forma de aprendizado, uma forma de forma, uma maneira de formar também os nossos estudantes, além da da dimensão teórica. Mas, de fato, não poderemos esquecer e negar que os bolsistas dão uma contribuição muito importante para a nossa Universidade, inclusive na gestão da Universidade. Então, o professor Rampinelli fez um excelente trabalho na nossa editora, né? Eu sempre gosto de destacar o Livro na Praça, onde eu participei de diversas edições, né? Embora a agenda não seja muito favorável sempre, mas participei de muitas edições e foi realmente um grande destaque para a nossa editora o Livro na Praça. O professor Rampinelli, naturalmente, é um pesquisador, um estudioso, um professor, um agente político importante, um defensor da Universidade Pública. Então, a Universidade perde, né? Com a saída do professor Rampinelli, da editora e do Departamento de História da nossa Universidade, mas como foi comentado lá no nosso IELA, ele continuará participando do Instituto, enfim, e dará, ele tem muitas contribuições, né? Ainda para a nossa Universidade. Professor Nildo, também como eu falei, professor titular do nosso Departamento de Economia e Relações Internacionais, vem com a missão de dar continuidade, né? Uma grande responsabilidade, né? Dar continuidade ao trabalho do professor Rampinelli, que também conduziu a editora nesse período aí curto, né? Um ano e oito meses e alguns dias, mas que colocou a editora num relevo, na verdade, né? Colocou a editora num destaque importante com as inovações importantes, né? Com a contribuição naturalmente dos nossos queridos técnicos e bolsistas aqui da nossa editora. Então, é uma missão importante dar continuidade a esse trabalho, né? Essas dificuldades de recurso do pessoal, né? São uma constante, infelizmente, né? Eu conheci o professor Nildo como estudante do curso de Economia, faz algum tempo, né? Hoje é professor titular da Universidade, chegou ao final da carreira, embora não queira se aposentar. Então, essa discussão, né? Da falta de recursos, como o professor Nildo bem colocou, né? É uma discussão permanente na Universidade, né? E isso inibe a criatividade, inibe a academia, né? Porque os reitores ficam, reitores e reitores, ficam no dia a dia discutindo em Brasília, a reposição de pessoal, né? Chegou a faltar gasolina outro dia aqui na Universidade, né? Claro que tem uma questão burocrática também, que a Universidade é altamente burocratizada, né? Nós lutamos pela autonomia e criamos muitas normas para inibir a autonomia aqui dentro da Universidade. Temos que fazer uma força contra essa excessiva, como diriam alguns atores, falam assim, esse apelo à burocracia que alguns colegas ainda têm, precisamos mudar essa cultura, e que não é fácil, né? Porque existe um certo comodismo, né? A burocracia, ela tem várias dimensões, várias maldades, né? Tem a questão do poder, que é a pior, né? Tem a questão do excesso de papéis, de carimbo, de burocracia. Carimbo nem existe mais hoje, né? Professor Maurício. Mas ela também é uma maneira de... É uma filosofia de gestão, é a burocracia. Então, precisamos também enfrentar essa situação. A Universidade Brasileira, eu falei ontem no Conselho Universitária, algumas pessoas ficaram me olhando assim, mas está no pior momento hoje. Por quê? O momento financeiro é o pior momento, no momento orçamentário, né? Ela veio de uma pandemia, veio de uma redução de 50% dos recursos da universidade, do orçamento, né? Ela está perdendo... Cada dia, ela perde um pedaço da universidade, que é um técnico administrativo que está se aposentando, e não pode ter uma reposição, porque muitos carros foram extintos, outros foram proibidos de concurso, e não é possível fazer aquela reposição que até então acontecia, né? Com uma descentralização que aconteceu lá na década de... Lá no ano 2000, lá, uma descentralização para as universidades, podendo fazer a reposição do pessoal sem solicitar ao Ministério da Educação. Então, isso, de uma certa forma, agora não está acontecendo, porque o servidor técnico se aposenta e não é possível contratar um outro naquela vaga, porque aquela vaga normalmente está sendo extinta. E as pessoas que se aposentam são as pessoas mais antigas na universidade, e a tendência é que aqueles carros terem sido extintos, né? Ao longo dos últimos governos, né? Desde a onda neoliberal da década de 80, que agora está aparecendo de uma maneira mais presente na vida da universidade. Eu sou do tempo em que a universidade começou a ter um contrato para os trabalhadores da limpeza, para os trabalhadores da segurança. Hoje nós temos 325 contratos. Foi a informação que o pró-reitor de administração me passou outro dia. Então é um absurdo, né? Administrar 325 contratos? Então tem que criar uma burocracia só para administrar essas terceirizações. Então é muito difícil. As universidades estão num momento muito difícil. Infelizmente, o ministro da educação, o atual ministro, não é sensível ainda, né? Esperamos que ele consiga sensibilizar-se ao potencial que é e a importância que tem uma universidade pública e ele ainda não tem essa sensibilidade. Não sei porquê, mas não tem ainda essa sensibilidade. Então, os nossos orçamentos. Nós tivemos lá em 2022, que foi o pior momento, afinal, assumimos dia 5 de julho de 2022. E foi naquele momento que o orçamento estava bem difícil, afinal, do governo anterior, governo Bolsonaro. Além de não ter orçamento, ele proibia utilizar o que tinha de orçamento disponível na universidade. Enfim, uma situação muito difícil. Ficamos devendo, naquele momento, em 2023, um milhão de reais para a Selesc e para a Kazan. Nós esperávamos que em 2023, novo governo, ocorresse uma recomposição, pelo menos orçamentária, e também de docentes e técnicos. Essa recomposição teve, de alguma maneira, teve uma recomposição de 20 milhões para a nossa universidade, mas dentro da situação que foi muito sofrível ainda. De formas que ficamos devendo esse mês, esse ano agora, quando começou o ano, 2023 para 2024, em vez de um milhão, seis milhões para a Selesc. Ficamos devendo seis milhões. Eu faço questão de fazer esse discurso porque as pessoas precisam compreender a realidade da universidade. E estamos lutando com a ANDIF, com o ministro da Educação, da Economia, enfim, os ministérios da área econômica e da área da educação, da área social, com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. A ANDIF tem feito um papel importante, mas não tem logrado muito êxito, embora muitas reuniões, muitas notas, enfim, muitos compromissos, mas na prática não existe ainda uma possibilidade do governo fazer essa suplementação. No ano de 2023, nós tínhamos a PEC da Transição, que tinha ali na PEC da Transição um espaço para as universidades. Tinha um recurso, tinha um, no orçamento, tinha um compromisso ali na PEC da Transição para atender as universidades. Nesse ano de 2024, não temos a PEC da Transição. Então, o governo, para atender as universidades, vai precisar retirar recursos de outros ministérios. Então, é uma situação que todos nós sabemos que é bem difícil. Então, essa recomposição que precisamos agora, que falei um milhão em 2023, início de 2023, ficamos devendo 6 milhões em início de 2024, e o nosso orçamento agora já é, tem um déficit de 35 milhões. O recurso nosso dá para ir somente até o mês de outubro. Então, é um momento difícil, né? Um momento bastante difícil, que há necessidade de ter um esforço ainda maior de tudo que está acontecendo com os reitores, a greve dos tais, o movimento docente, enfim, os parlamentares. Há necessidade de um esforço maior, porque esse esforço não está sendo suficiente para sensibilizar o governo, o Ministério da Educação, sensibilizar também o Congresso para ter alguma estratégia orçamentária para recompor o orçamento das universidades. E, de fato, a situação é bastante complicada, né? Temos também a situação que eu comentei da greve dos técnicos administrativos, que é um plano de carreira super antigo, que não atende mais as especificidades da universidade. O salário, ontem até as pessoas citaram, que eu tinha comentado em outra entrevista, né? E, de fato, o salário é vergonhoso, né? O salário pessoal do nível de apoio em torno de R$ 1.500,00, nível médio em torno de R$ 2.600,00 inicial, né? E nível superior em torno de R$ 4.500,00, R$ 4.600,00. É um salário ridículo, realmente, né? Então, há necessidade urgente, é o plano de carreira mais sofrível do Poder Executivo. Claro, o Poder Judiciário, nem se fala em Poder Legislativo. Tem uma situação bem difícil, é importante que essas informações sejam divulgadas, né? Muito divulgadas, para que todos compreendam a dificuldade que nós estamos e para que tenhamos um apoio também coletivo, um apoio da sociedade, um apoio da classe política, do governo, para realmente fazer essa recomposição orçamentária, reestruturar as carreiras e fazer a reposição também das pessoas que estão saindo da universidade, que estão se aposentando, que é uma dificuldade. Mas nós temos, quem está na gestão não pode ficar reclamando, nós temos que fazer alguma coisa. Então, nós estamos trabalhando muito nessa, junto com as esferas federais, a Andif. Eu faço parte da Comissão de Autonomia da Andif e da Comissão de Hospitais Universitários, teve uma crise enorme com o advento da EBSER, os hospitais ficaram numa situação muito, na dimensão empresarial, do gerencialismo, né? A EBSER realmente não se sustenta, inclusive, quem é da área do direito aí sabe que, constitucionalmente, a EBSER é inconstitucional. Porque o sentido de uma empresa pública é para explorar uma atividade econômica. Como a saúde não é uma atividade econômica, logo, a EBSER, então, ela é inconstitucional. Só que o Supremo não julga. Porque, imagina, julgar a EBSER agora ilegal seria só a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não havia ingressado na EBSER. Agora entrou também, está entrando. Então, todas as universidades, todos os hospitais universitários estão na EBSER. Então, a situação é um assunto bem complexo de resolução. Nós estamos nessa luta, mas estamos, com as dificuldades que nós temos, nós estamos equiparando a bolsa de extensão, monitoria, com a bolsa de pesquisa. Existe um discurso que ensina a pesquisa e extensão, mas a bolsa de pesquisa é maior do que a bolsa de extensão, do que a bolsa de ensino, da monitoria, enfim. Então, estamos assumindo essa equiparação das bolsas, porque vai faltar um pouco mais, um milhão e quinhentos a mais. Então, vamos negociar um pouco mais para realmente manter uma coerência, pelo menos, acadêmica. É uma coragem nossa de fazer essa equiparação, mas é uma necessidade. E estamos inaugurando recentemente a moradia indígena. Eu falei na reunião, vou falar novamente, muito pouco nós gastamos, um milhão e quinhentos somente, para fazer, que tem um benefício enorme para os indígenas, que realmente estavam numa situação ali da Baloc, numa situação não humana, digamos assim, numa situação desumana. Então, assim, é possível fazer também, fazer a gestão, brigar um pouco mais. A universidade precisa se manter funcionando, ela não pode inibir a academia, a academia realmente precisa ser valorizada. Precisamos, então, com isso, ter essas estruturas da universidade, de pessoas e estruturas físicas, no caso. Essa luta pelo orçamento tem que ser uma luta contínua, uma luta política, pela reestruturação das carreiras. E a função da reitoria é, com essas dificuldades, continuar trabalhando e continuar avançando em todas as dimensões. Nesse sentido, temos certeza que a editora, com todas as dificuldades, vai continuar. Vamos verificar a questão dos recursos, o que é possível fazer, ampliar, enfim. Mas vai continuar, como continuou com o professor Rampinelli, com o professor Nilton, que temos certeza que vamos dar seguimento a esse trabalho, a esse projeto, assim como estamos dando para todas as dimensões da universidade. Recentemente fizemos a reestruturação lá do restaurante universitário, lá do Centro de Ciências Agrárias. Fizemos também uma reforma no colégio de aplicação. Enfim, os estudantes, até às vezes, são sábios. Como se não tem recurso, tem prédio construindo e tal. É uma coisa difícil de compreender, mas isso é uma universidade. Ela não é uma empresa. Se ela fosse uma empresa, o que eu falei, o professor Nilton gostou, até vou repetir. Se fosse uma empresa, ela teria fechado. Uma empresa, quando corta 50% do orçamento e reduz 200 servidores, qualquer empresa vai funcionar pela metade e tal. A universidade, ela está ampliando. Nós estamos criando o curso de medicina em Curitibano, que vai ser assinado agora, recentemente. E estamos iniciando com o processo de criação dos cursos de medicina em Blumenau e Joinville. Mas é uma, não é uma utopia. Vamos colocar como, parece uma utopia, e vamos trabalhar dentro da utopia, mas é exatamente no sentido de apontar para o horizonte melhor da universidade. Não só esses cursos, os campos estão criando vários outros cursos. Física Médica, que eu até não conhecia esse curso. O campus de Araranguara que está criando esse curso. Então, a universidade está sempre crescendo, com todas as dificuldades. Isso em função da dinâmica da universidade. Não é pouca coisa o corpo docente, o corpo de estudantes, o corpo estudantil e o corpo técnico-administrativo. Então, os técnicos que entram aqui, eles aprendem a ter uma visão diferenciada de uma instituição crítica que é uma universidade. Os estudantes são da própria dimensão e os professores precisam também, no dia a dia, compreender a instituição crítica que é uma universidade. Nesse sentido, temos certeza que o professor Nilton continuará aqui na editora com esse trabalho belíssimo encaminhado pelo professor Rampnelli. Vamos, então, referendar aqui, já tínhamos assinado eletronicamente, mas fisicamente tem um valor mais importante. Vamos ratificar aqui a portaria de nomeação designada o professor Nilton Domínio Dourix, professor do Magistério Superior, para exercer a função de diretor da editora universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. A portaria é sobre os livros. Sobre os livros. Isso seguramente. Aplausos.